Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Isabela Azevedo, que acompanhou as discussões de hoje do Seminário Infância e Comunicação. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cerca de 11 mil obras são classificadas por ano pelo Ministério da Justiça, conforme a idade do telespectador. E sobre esse assunto eu converso agora com o Davi Pires, do Ministério da Justiça. Boa noite, diretor. Em relação ao seminário, amanhã vai ser discutido ainda mais essa questão da classificação indicativa. O que o Brasil tem a ensinar aos representantes estrangeiros aqui do evento? Bem, o Brasil tem uma classificação indicativa que é muito peculiar. Nós juntamos a classificação prévia, que está presente no cinema e no DVD, e também nos jogos eletrônicos, com a autoclassificação dada pelas emissoras. Na TV aberta e na TV paga, a classificação é feita pela própria emissora. A própria emissora classifica a sua obra e o Ministério da Justiça só vê essa obra depois que vai ao ar. Nesse momento, depois de ver a obra, é que nós deferimos ou indeferimos aquele pedido de classificação da emissora. E esse modelo tem evoluído ao passar do tempo, não é isso? Sem dúvida. Hoje nós temos uma maturidade dessa política pública, principalmente porque há seis anos atrás nós tivemos a criação desses critérios, o estabelecimento de uma forma muito clara como são esses critérios e como se faz essa classificação indicativa. Nesses seis anos nós aprendemos mesmo a fazer e ainda divulgamos de uma melhor forma para as próprias emissoras. Hoje nós temos um nível de coincidência entre a autoclassificação dada pelas emissoras e o deferimento do Ministério da Justiça superior a 90%. Isso se tratando de obra cultural é um excelente índice. Eu ia perguntar justamente isso, o papel da emissora e o papel dos pais na questão da classificação indicativa. Bem, essa questão da classificação indicativa é um caso de corresponsabilidade, como estabelece a Constituição. É uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade da sociedade e da família. Neste caso, o Estado tem a competência de classificar essas obras, de dar a informação. E os pais de posse dessa informação é que vão decidir. Ninguém pode decidir sem estar informado sobre o que vai decidir. Então, quer dizer, escolher a melhor programação para os filhos é também uma forma de educação. E as próprias crianças também passam, começam a perceber o que elas podem e o que não podem assistir, não é isso? Exatamente. Nós temos diversos relatos de crianças que mesmo elas mesmas escolhem o programa ou mesmo dizem essa obra eu não posso assistir porque não é da classificação indicativa da minha idade. Tá certo, diretor. Obrigada pela entrevista. E esse seminário vai até o dia 8 de março.